Descanso em Paz Terias que entender que eu só quero o seu calor Sigo o meu caminho, te amando sem lei Sempre me pergunto aquilo que nem sei Sigo o meu caminho, te amando sem lei Sempre me pergunto aquilo que nem sei Sigo o meu caminho, te amando sem lei Sempre me pergunto aquilo que nem sei Sempre me pergunto aquilo que nem sei Música 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 Sigo o meu caminho, te amando sem lei Sempre me pergunto aquilo que nem sei Sigo o meu caminho, te amando sem lei Sempre me pergunto aquilo que nem sei Música Sempre me pergunto aquilo que nem sei Música Sempre me pergunto aquilo que nem sei Música Eu te dei todas as chances de ser um bom rapaz Música Música Descanso em Paz Descanso em Paz Música Sigo o meu caminho, te amando sem lei Sigo o meu caminho, te amando sem lei Sempre me pergunto aquilo que nem sei Música Música Sempre me pergunto aquilo que nem sei Música 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 Música